Anderson, mas nesse período que você, que o Lebron não jogou lá, você ganhou um destaque maior, porque lógico, cresce o volume de jogo e tal, e você teve uma temporada, principalmente a 12 e 13. Você estava com 14 e 14. E, cara, tinha um burburinho de você pôr o ser game. E aí, infelizmente, você teve problema de lesão. Como é que foi para você lidar com isso? Você teve várias lesões. Mas eu lembro de algumas com a gente, com a seleção, infelizmente. Aquela última em Rizão das Costas, você lembra? Você nem me fala, eu lembro. Deus me livre. Essa última foi das Olimpíadas do Rio. Para quem não sabe, o Anderson acabou ficando de fora, infelizmente. Mas, assim, eu queria saber dessa sua resiliência, de sempre, e você acha que se talvez não tivesse tido tanto, você poderia ter tido um espaço maior? Eu acho que você teve um excelente espaço, mas eu falo assim, de questão de mais responsabilidade no ataque mesmo. Porque o pessoal que te vê jogando na NBA, fala, ah, o Anderson, a função dele era rebol, a defesa. Mas não te conhece como eu conheço. Você vinha para a seleção, você era o nosso cara do ataque. Sim. Junto com o Leandro e tal, mas assim, era você. Então você tinha essa qualidade que, por questões da NBA, acaba ficando um pouco escondido. Você não acha que isso aí atrapalhou bastante essa questão? E também fala um pouco da sua resiliência nisso. É, então, eu acho que as lesões, elas acabam quebrando, né, a sequência. Sempre, não tem jeito. Eu lembro que esse ano aí, realmente, muita gente falava de All Star e tal. Claro que você se sente bem, é gostoso escutar, mas você está sempre calmo, né? Não, não é assim, não sei. Vamos ver. Se acontecer, seria ótimo, mas o foco mesmo é que a gente consiga ganhar mais jogos, porque foi logo que o Lebron saiu. Então, o que acontece? Quando você traz um cara como o Lebron, você faz o possível e o impossível para colocar ao lado dele jogadores para ganhar. Então você troca as escolhas que você tem no draft, você troca tudo. Você meio que limpa a casa, trazendo jogadores de mais experiência, que estavam em outros times, talvez, que iam começar essa fase de reconstrução, que os times vão liberando e investindo nessa outra parte. Então, cara, quando o Lebron saiu, a gente ficou com um time muito novo, não tinha, assim, muitos jogadores com protagonismo e tudo mais. E aí veio o Byron Scott, que era o técnico. E ele começou a me dar mais oportunidade. Começou a... Mandava ele... Eu não chutei o que ele mandava eu chutar. Cara, não tem nada melhor que isso também, né? Se o técnico virar para você e falar assim, bicho, chuta, o que você está passando? Ele mandava eu chutar, vai para o jogo, esquece, não sei o que. Eu falei, coach, mas não sei se isso realmente é o que vai fazer a gente melhorar e tal, não sei o que. Não, mas a gente precisa que você jogue assim, não sei o que. Moral da história, você estava tendo realmente uma temporada muito boa e, infelizmente, veio a lesão. Esse ano, acho que foi até do pé. Não foi o tendão de Aquiles, né? O tendão de Aquiles foi depois. Foi a lesão do... Não sei se foi quadril essa aí desse ano ou se foi o tendão do pé. Mas foi a lesão no momento que realmente falavam muito de All Star e que poderia ser e veio para quebrar essa sequência. E eu lembro que, no ano seguinte, foi outra lesão nessa mesma época que eu consegui... Aí que você falou dessa resiliência, né? Porque, para mim, toda lesão, eu sempre encarei elas como, tipo assim, esse é o meu próximo desafio, isso é o que eu tenho pela frente. Ao invés de ficar com mimimi, tipo assim, Ah, por que eu? Ai, que nossa... Não, não tem que chorar, não tem que reclamar nem nada. Você tem que olhar, cara, é isso que está na minha frente? É por cima disso o meu obstáculo? É por isso que eu tenho que passar? Então, eu vou focar, vou treinar pra caramba, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Uma coisa que é muito importante para quem é molecada mais nova aí, acreditar com quem você está trabalhando. Porque a fisioterapia é a coisa mais chata do mundo. É uma coisa que você tem que ter paciência, é repetitivo, tem semana que você acha que você não está melhorando. Eu falo assim, cara, mas eu estou fazendo isso e não está melhorando. Por isso que é importante confiar no profissional que você está trabalhando. E eu, graças a Deus, tive muitos profissionais ao meu lado que me ajudaram com isso. E eu podia ter que confiar neles dessa maneira. Então, eu encarava a lesão como o meu próximo obstáculo, meu próximo desafio. E não tinha nada melhor para mim do que voltar de uma lesão. E as pessoas falam assim, caramba, cara, como que você está se sentindo tão bem? Como assim? Cara, isso é trabalho. Não tem segredo, é trabalho, é dedicação. É, e é o dever de casa de todo atleta. Não só em casa para treinar, que todo mundo fala, que a gente estava conversando até com Marquinhos, que hoje em dia mudou a geração, tem outras coisas, internet, as coisas aqui. Mas é a questão também de se cuidar, de dormir, de treinar. E também isso que você está falando, machucou, fazer o dever de casa. Você é atleta, você trabalha com o corpo, né? Não é só na hora que você está jogando e está tudo bem, está tudo certo, né? Justamente. E outra coisa em cima disso que eu fiz, que eu pelo menos, eu diria que joguei uns 5 anos a mais aí da minha carreira, foi por causa dele, foi o Vinicius Castro. Você conhece? Sim! Vinicius, claro. Vinicius, cara, o Vinicius entrou na minha vida na hora certa. Por quê? Ele fez um trabalho, ele foi, olha que coisa mais louca, né? Ele foi convidado pelo COBE, na época, para estar com a seleção brasileira, ajudando a seleção brasileira. Se não me engano, foi na Espanha. 2012. Não foi, não? Espanha, não. Londres, antes. Na preparação para Londres. Foi mundial da Espanha, eu acho. Quando ele foi com você para os Estados Unidos? Ele foi... Não, acho que você pode... Não, foi não, foi antes, foi mundial mesmo, porque ele foi para os Estados Unidos. Eu rompi o tendão de Aquiles, se eu não me engano, foi em 2013. Então foi em 2013... Não, 2013, 14. Então ele foi um ano antes, foi nessa época aí. Pode ser, acho que é Londres. Foi Londres, mas... Não, ele não foi, ele não foi. Ele ficou com a gente na fase de preparação, que a gente ficou em São Paulo, se eu não me engano. Mas a gente teve uma passagem na Espanha, que ele estava lá, que eu lembro. Ou não? Foi do cafezinho? Do cafezinho. Então a Espanha foi em 2014. Aqui nós vamos... Gente, tudo bom, fomos focar. Foca quando nós... Não, a Espanha foi em 2014, mas aí... Olha lá. Eu acho que foi 2012. Não, eu vou com 2014. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o tendão de Aquiles foi logo em seguida, e foi na próxima temporada, que eu lembro que eu fiquei de fora das finais em Cleveland, porque eu estava voltando da lesão do tendão de Aquiles. E eu rompi o tendão de Aquiles justamente no ano que ele foi comigo para Cleveland. Então, tipo assim, eu... Ele ficava lá com você? Ele estava com você. É, eu contratei. Ele era meu fisioterapeuta 24 horas. Meu que eu trabalhei. Ele ficava lá em Cleveland com você. Justamente. Então você tinha o do time, ou você nem o do time em contato? Tinha do time. E em casa? Sentei com o time, tive uma conversa. Falei, ó, eu entendo como é que é a situação. Porque o time tem como dar atenção para todo mundo. Só que eu precisava de mais. Então eu contratei ele, cara. E às vezes as pessoas falam assim, cara, você está doido? Como é que eu vou pagar um cara para ficar comigo? Não sei o que. Vixe, você está investindo no seu bote. Está investindo em você. Eu joguei pelo menos aí, como eu falei, uns 5 anos, por causa do Vinícius. O trabalho que vocês fizeram hoje. O trabalho que eu fiz com ele. Isso é muito importante também para o atleta. Ter uma pessoa... Se você tem condições... É, lógico. E é um atleta de alto nível, assim. Vale muito a pena.